Foram 400 mil reais perdidos em apostas online e jogos de azar nos últimos três anos. Casado e pai de dois filhos, ele prefere o anonimato. O micro empresário conta que perdeu carro, moto, uma loja e até precisou vender a casa em que morava para tentar pagar as dívidas que acumulou com jogos virtuais. Depois que você perdeu um valor X, você quer recuperar, só que você não vai recuperar mais nunca. Porque o sistema é por algoritmos, então ele te manipula. Então ali ele te controla, quanto que ele vai te liberar um pouquinho para te seduzir a voltar no aplicativo. Só que ali ele te toma o que ele puder tomar novamente. Segundo ele, os maiores prejuízos foram os emocionais e mentais. Comecei a tomar medicamento controlado, controlar a ansiedade para mim dormir, porque eu não dormia. Passava a noite, virava a noite jogando. E você imagina você virar a noite sem dormir, acordar no outro dia e não ter um real para você ir em uma padaria, para você comprar um pão. Foi o que aconteceu comigo e acontece com milhões de pessoas. De junho do ano passado até junho de 2024, os brasileiros perderam quase 24 bilhões de reais em apostas, de acordo com uma pesquisa feita por economistas de um banco nacional. Além dos prejuízos financeiros e do impacto na renda, o fácil acesso a apostas online gerou uma nova onda de vício em jogos que preocupa também a área da saúde pública. Falta esclarecimento das pessoas, falta esclarecimento da sociedade, falta investimentos na área da saúde sobre a dependência, os perigos e os vícios associados a jogos de um modo geral, inclusive os jogos online. O tratamento para se livrar do vício em jogos é multidisciplinar. Uma das alternativas é o acompanhamento psicoterapêutico. Marilene tem mais de 20 anos de experiência como psicóloga e alerta para como identificar quando é hora de pedir ajuda. Perceber o que trouxe prejuízo, procurar saber como fazer, procurar saber como intervir, será se está certo, isso está me angustiando, mentir o sono, mentir às vezes recursos de qualidade com relação ao trabalho, estou mais ansioso, estou mais irritado quando eu não joguei, quando eu não ganhei e aí buscar ajuda. E se não encontrar ajuda na rede pública, tem que buscar ajuda na rede privada, porque um problema quando ele não é tratado, ele pode agravar e trazer outros anos de prejuízo na vida da pessoa.